Olá pessoal, tudo bem? Estamos indo deixar o Lourenço ali com a Leia pra gente poder fazer o ultrassom morfológico do segundo trimestre a gente chegou a fazer um do primeiro trimestre que o médico pediu, né? e agora vamos fazer o do segundo e também, né gente, aquela curiosidade o chá revelação, a gente não tinha visto nada, nenhuma evidência, né? de sexo e aí a gente bate sempre aquela dúvida será que realmente é menina? e aí eu não vou falar nada pro médico inclusive eu vou fazer com outro médico que é o mesmo que fez o morfológico do Lourenço que é o doutor Geraldo da Clinesp e aí eu vou fazer lá com ele, não vou falar nada assim, né? se ele perguntar se a gente sabe do sexo, eu vou falar que sim mas eu vou tirar minha dúvida com ele não vou falar o que a gente sabe que é né gente, bate aquela dúvida muitos de vocês, quando eu engravidei do Lourenço falou que todos os ultrassoms dão sexo que na hora que foi nascer foi outro nossa gente, a gente fica morrendo de medo, né? de montar tudo e na hora que for ver é sexo diferente aí tem que trocar todo o enxoval mas enfim vamos lá, vou deixar o Lourenzinho né Lourenço? é vou deixar ele lá com a Leia porque nessa clínica que eu vou fazer ele não pode entrar as outras que a gente fez até então ele podia, né? mas nessa não pode entrar então já vou deixar lá com ela ainda aqui dirigindo e é isso gente uma chuva imensa aqui pela manhã deixa aquele like aí e bora pro vídeo Tchau Tchau Estamos aguardando o doutor aqui Aqui, salinha ali, ainda aqui, só esperando, gente O lado esquerdo, né, só uma das costelinhas, o pescoço, a cabeça já está bem baixa, quer sair do outro Olha a cabeça, só uma vez Já está encaixado? Já, já está encaixado Já está fechadinho, a cabeça está aqui, é só bexiga aqui Aqui, o coração, o estômago, tem líquido no estômago Se tem líquido no estômago, isso é muito bom a gente ver Porque é sinal de que o neném está engolindo, né E se tem líquido na bexiga, é sinal de que o rio está funcionando Esse líquido na bexiga é o xixi, né É, não tem nada no meio das pernas não, viu Só tem uns risquinhos lá, tá vendo Três risquinhos aqui É a vagininha da menina É a mulher mesmo, viu É a menininha mesmo Com 100% de certeza Com 100% de certeza Pode virar, a costinha pode virar de um lado para o outro Ela já está bem encaixadinha Aqui é a cabeça, viu isso por cima assim Agora vamos pegar uma foto aqui da cintura dela Na altura do estômago Isso aqui é o estômago Então estou pegando uma foto da cintura na altura do estômago Nós vamos medir a cintura, pela medida da cintura eu sei quanto que ela está pesando De ir lá, vou medir então o ossinho da coxa, que é o femur Olha, parece uma beigalinha Vou medir o ossinho do braço aqui, olha Ali o número, ali o bracinho do neném, olha A mãozinha está de lá para baixo, tem que ter uma mão aqui assim, olha Um braço, outro braço, outra mão do lado de cá Outra mão aqui, olha Tem que ver a sombra dos dedinhos da mão, olha Aqui já é pé, olha Aqui já é pé Não, não, aqui é outra mão É vir com a mão de cá, outra mão de lá Agora os dois pezinhos estão lá no fundo As canelas aqui, o osso duplo Está com a perna encolhida, olha E os dois pezinhos estão aqui chutando aqui Um aqui, outro aqui A perna está até cruzando na altura da canela, olha Osso duplo são as canelinhas Os pezinhos chutando aqui, olha Olha, o seu menino está melecendo 517 gramas, viu Mais de meio quilo E já está medindo de comprimento 28 centímetros Agora, assim, uns 48, pesando uns 3 quilos, 3,200, né E hoje está andando para o lado do Pá, 7 de abril Tá Você deve ganhar então na primeira semana de abril Olha lá a colombinha, certinho Aqui é a barriguinha do nele, aqui sai o bigo Quando tem hérnia, as triplas começam a sair para fora aqui, dá para viver Aham Não tem hérnia, essa é a barriguinha de somo, cheio Cheio de líquido Não, diz que o meu menino está alimentando aí direitinho Desse líquido Que é fabricado pela placenta, viu Destino sem parar Tá mesmo É, sua placenta é baixa Mas ela não sai Não precisa para passagem aqui, não Aqui, ó Seu padre são normais Foi, todos os dois É, ela vem até aqui, ó Mas aqui, a saída do outro está livre Aham Se era a placenta que viesse até aqui Seu padre tinha que ser cesariana Aham Porque quando a placenta tampa a entrada do útero Não tem jeito, sabe Daí em frente Até agora está tudo normal, viu Tá bom Agora vamos ver o coraçãozinho por dentro, ó Coração Parece um passarinho voando Tem quatro cavidades Uma, duas, três, quatro São as válvulas abrindo e fechando Olha lá, ó Não vou pôr para vocês ouvirem, tá Mas só de eu ver aqui Eu já posso te afirmar que o neném Tem um coração perfeitinho Tem um bom coração Então aqui tem uma estrutura que chama cerebelo Que é responsável pelo equilíbrio do neném Quando ela está alterada A criança pode não conseguir andar Perfeitinho Aqui é o furaco dos olhos Chama-se Órbitas Estão simétricas E aqui no meio O osso do nariz Mais do lado esquerdo Agora vamos ver o coraçãozinho Bate muito rápido Que é uma bombinha fraquinha Tem que bater muito rápido Vístico bom Viu, Zedinho? É Mãozinha abertinha, você tá vendo o polegar que tá de carro Então As perninhas tão lá no fundo As mãozinhas chutando aí, mexendo aqui o tempo todo Aquela frente Lindo, bom, placenta, boa Tudo normal, viu? Agora a gente vai esperar o dia, né? Já saímos lá do consultório Fizemos ultrassom, Lorenzinho Já até pegamos ele, ó E é uma menininha mesmo, gente Eu falei com ele Ele chegou lá, nós chegamos no consultório Lá dentro da sala Ele foi e falou assim, já sabem o sexo Eu falei assim, sabemos, doutor Mas a gente vai esperar o doutor falar Não vamos falar O que a gente sabe que é Vamos esperar a confirmação do doutor E aí a primeira coisa que ele Foi, já Vê lá no meio das perninhas Aí ele falou, é, não tem nada aqui no meio das perninhas Não, viu? Só tem os risquinhos Aqui Deu 100% Que é menina, né amor? É, pois Aí Gente, lá a imagem não é muito boa, né? O monitor dele É aquelas televisão antiga, né? Então se não ficou muito boa a imagem Só que esse doutor Ele é ótimo E eu queria ter uma outra, né? É, opinião, né? De médico Porque eu já tinha feito o morfológico precoce Com o doutor Túlio E o doutor Túlio também Que falou o sexo lá pra Letícia, né? Mandou a mensagem lá A secretária dele mandou Então eu queria fazer com outro doutor Como eu tinha feito com o doutor Geraldo do Lourenço E gostei demais Ele é muito detalhista Te mostra tudo, sabe? Conversa sobre tudo Então eu quis fazer com ele novamente A imagem não ficou muito boa aí pra vocês Mas, gente Eu queria muito ele por conta disso Porque ele é Ele te explica tudo nos mínimos detalhes Te mostra osso por osso, sabe? Então Assim, ele me tranquilizou bastante Falando que tá tudo bem Com a gestação Com a bebê Né? Com a Larissa E que Pra mim não demorar muito dessa vez, né? A Ender É, porque se ela vai vir Ela vai na fuga Eu vou ser perigoso O pai fazer o parto, viu mãe? Então você não demora muito dessa vez, não Porque eu tava conversando com ele Que da primeira vez eu sofri um pouco, né? Porque eu fui cedo pro hospital E aí eles começaram a induzir o meu parto Porque eu tava com 3 centímetros de dilatação Aí foi induzir, né? Até ganhar E que o do Lourenço Eu já cheguei com 10 centímetros A 9 pra 10 centímetros Ele falou, ó Dessa vez não demora Ainda mais que tem pouco tempo Que você teve, né? O seu filho Então vai rapidinho E ele falou que a minha placenta é baixa Que a Larissa já tá encaixada Foi o que eu falei com a Ender Ontem a gente foi no Solar do Engenho E eu tava custando andar, gente Nossa, mas tá aqui incomodando No meio das pernas Umas fincadas, sabe? E eu tô sem a Ender A Larissa já encaixou E eu senti isso Acho que foi na quinta ou sexta-feira Quando eu já tava sentindo Que já tinha mudado alguma coisa aqui dentro Falei assim, já encaixou Porque não tem base não Tá doendo demais E eu já tava andando até que é meio que as pernas abertas Aí ele falou, gente Tá encaixadinha Ele falou assim Que vai ficar nessa posição agora até nascer Se mexer Vai só rodar a coluninha, né? Mexer pra um lado e pro outro Mas a cabecinha tá bem encaixadinha Então é isso, gente Tá tudo bem com ela Graças a Deus Pesando mais de meio quilo É... Eu acho que vinte e poucos centímetros Ele falou que deve nascer com uns três e pouquinho E com uns quarenta e oito centímetros Mais ou menos igual foi dos meninos mesmo E é isso A gente é só felicidade, né? De saber que tá tudo bem E tá tudo tranquilo A gente fica mais calmo, né? De ver tudo E mexendo, gente Que é uma beleza lá dentro E eu tô assim Engraçado que eu não sinto muito, sabe? Quando eu sinto é bem pouquinho Tanto é que eu tinha falado com vocês lá Até perguntei ao doutor Doutor, é normal? É... Porque eu quase não sinto mexer Quando que a gente sente mexendo bem mesmo Ainda eu acho que chegou Faz essa pergunta pro doutor Túlio Ele falou que começa a sentir mesmo Depois das vinte semanas Só que ela é bem tranquilinha, gente Diferente do Lourenço Lourenço parece que tinha uma escola de samba Dentro da barriga De tanto que ele mexia Com dezesseis semanas Eu senti o Lourenço mexendo assim Muito mesmo Acho que com dezessete ou dezoito Ainda já senti o Lourenço mexendo E a Larissa é bem pouquinho Mas ela é toda delicadinha, gente Cheguei aqui nos meus pais, gente Olha a chuva Tá chovendo muito, muito mesmo aqui Ai, que gostoso Eu amo demais esse tempinho Olha que delícia Maravilhoso Meu pai tá ali no negócio desse Mexendo ali Olha, tá tudo branco de chuva E o bom, ó Que eles colocaram um toldo aqui Já tem um tempinho já, né Tanto esse Quanto o de cá, ó Porque aí não fica molhando aqui a varanda Porque antes Molhava demais aqui Mas aí agora colocou os toldos, ó Ficou ótimo E com esse tempo de chuva O que a gente tá com vontade de tomar? Queimadinha Não sei como que chama aí, gente Na cidade de vocês Mas aqui, ó É um açúcar A gente queima ela, né mãe? Isso Faz uma caldinha Tipo aquela caldinha de pudim Na hora que tiver toda derretida E a gente coloca o leite Coloca canela Fica uma delícia Ai, eu amo Gosto demais, gente Com o tempo em frio Então, olha que delícia Aqui tá o dia todo Desde madrugada chovendo E tá até agora Aí já é pós-almoço Agora a tarde já A gente resolveu fazer uma queimadinha aí Ai, gente, ó Já deu uma derretida no açúcar Tô falando com a Laís aqui, gente Por isso que chama queimadinha Queima o açúcar Na verdade, a gente derrete ele todo E deixa ele dar uma corzinha, né? Aí, ó Isso E agora a gente vai virar o leite E depois que a gente coloca o líquido assim no açúcar Ele fica... Endurece, né? Aí vai mexendo até esperar Até derretir todo por completo mesmo É, na verdade A gente deixa ferver, né? Porque depois que ferve A gente sabe que o açúcar derreteu Isso Você também quer uma queimadinha? Quer? Você quer uma queimadinha? Você quer queimadinha, Bob? Bonitinho Olha só, gente Queimadinha pronta Olha que delícia Coloquei um pouquinho de canela aqui por cima Quando é pouquinho assim, gente Não tem problema O ruim é quando você come tudo em excesso, né? Porque às vezes eu mostro pra vocês alguma coisa e outra Mas é assim É coisa pouca Eu não faço isso aqui todo dia pra beber É de vez em quando E a canela é bem pouquinha Ó, ficou uma delícia É... Ela ficou assim um pouquinho mais clarinha Porque a gente ficou com medo de colocar muito açúcar E ela fica muito doce, né? Mas ficou uma delícia A gente tomar ela quentinha Mãe tá ali tomando a dela também, ó Hum, delícia Tá só na fumacinha Hum Vai bebendo e suando o bigode Ah, vai bebendo demais, gente Nossa, Deus Gostoso, né? Ó, adoro Olha que lindo o arco-íris Quanto tempo eu não via um arco-íris Olha que lindo E parece que tá formando dois, né? Ó, é dois Tem outro aqui, ó Tá vendo? Dois, um aqui Outro aqui Que lindo, gente Olha só Ficou o dia inteiro chovendo E agora saiu um arco-íris Dia seguinte Depois que eu mostrei pra vocês o arco-íris aí Fomos pra casa da Letícia Que foi aniversário dela ontem, né? Então a gente foi comemorar É, dar os parabéns, né? E ficamos lá um pouquinho na casa dela Aí agora eu vou terminar esse vlog aqui pra vocês É, antes de eu descobrir que era menininha, né? Que eu tava esperando Antes de saber que tava vindo a Larissa Eu fui na casa do meu irmão E a minha cunhada me deu várias roupinhas Da minha sobrinha, né? Da Helena A mais novinha Então, gente, tá cheio de coisinhas aqui Eu tinha até deixado na casa da minha mãe Falei assim, mãe, eu vou esperar primeiro Pra saber o que que vai ser, né? O bebê Pra depois eu ver o que que eu vou levar Então, eu separei aqui Trouxe as roupinhas Gente, que coisinha mais linda E tá tudo novinha Porque o bebezinho não gasta, assim, as roupas, né? Coloquei aqui, ó Em cima da cama aqui do Paulo Posicionei tudo Pra mim poder mostrar pra vocês Eu vou acabar lucrando com isso, gente Porque tem duas priminhas na família Que são novinhas Uma tem, acho que, quatro meses A outra já tá com oito, se eu não me engano E tem a Helena de seis meses, né? Que é a minha sobrinha Então, gente São três menininhas Tudo novinhas Então, vai tudo passando pra Larissa E eu recebo tudo, gente Eu não tenho isso de ficar De usar só coisa nova, não, sabe? Eu vou recebendo tudo Eu lembro que na época da Que eu engravidei da Laura Tinha uma amiga que me passava Muita coisinha E como foi útil, viu? Porque criança Eles crescem muito rápido E vai perdendo as roupinhas fácil, né? Olha só, gente Quanta roupinha aqui, ó Isso porque minha cunhada Tinha me passado já Sem saber o que que era o sexo, né? Ela falou lá Eu já vou te passar de uma vez Se for menininha E você quiser ficar com alguma coisa E aí, gente No dia do chá Não deu pra eles comparecerem, né? Aí a minha cunhada No fim da tarde Mandou pra gente Gente Mandou lá no grupo Nos conta aí O que que é o bebê Qual que é o sexo do bebê Eu falei com ela Você vai esperar sair o vídeo Não vou te contar Aí depois eu contei pra ela, né? Que era menina e tal Que a Larissa tava vindo E já falei com ela, ó Vai guardando todas as roupinhas Da Helena Que eu quero tudo Aí ela falou assim Eu já tô guardando Então, ó O Mucado já tá aqui comigo Olha pra você ver, gente Vários vestidinhos Ó Tem esse aqui De algodãozinho De listrinha rosa e azul Golinha pola Que coisa mais bonitinha Tem esse rosa pink Aqui, ó Com lacinho Na verdade é tipo É um macacãozinho Com vestidinho por cima Né, ó Tem esse daqui Rosinha claro Com as florzinhas Que coisinha mais fofa Esse também é macacãozinho, ó Esse já é um vestidinho Vermelhinho Olha quantos macacões Esses aqui são todos De manga comprida Esses macacõezinhos Assim, ó De plush E ela vai nascer Bem no frio Abriu, né? Então, ela já vai nascer Pleno frio Então, ó Já tem vários macacõezinhos Tem esse Esse amarelinho Esse daqui, ó É Cinza com rosa Tem esse rosinha aqui De pezinho Tudo novinho, gente Olha esses vermelhinhos Que coisa mais fofa Tem esse daqui Com pérola Pérolazinha aqui, ó Com desenhinho Tem esse que é com lacinho Acho que foi esse aqui Foi até eu que dei pra Helena Se eu não me engano Não lembro direito Tem esse aqui também Que bonitinho Com capuz Aqui, olha quantos bores Gente, isso aqui tudo é bore Ó Alguns aqui de manga comprida, né? Manga longa Ó, um, dois, três Tem esse rosinha Que bonitinho De cachorrinho Esse aqui Tem esse aqui também Esse também é de manga comprida Aqui já começa Sem manga Esses dois aqui sem manga Aqui com manguinha curta Sem manga Olha pra você ver, gente Muito borezinho Larissa Seu enxovalzinho Tá quase completo, filha Só com essas aqui Com essas roupinhas da Helena Olha quantos borezinhos, gente Muita coisinha Lá de cá Algumas calças Meijãozinho É Uma, duas, três, quatro, cinco Seis calças Olha só Aí tem essas blusinhas Vestidinho Acho que isso aqui É uma blusinha, né? Não chega a ser vestidinho, não Essas duas aqui A blusinha E aqui uns macacãozinhos Ó, de manga curtinha De alcinha Sabe, assim Salmãozinho Esse rosa Esse aqui também É um macacãozinho Parecendo Um bode Mas é um macacão Tem esse aqui Riscadinho também De alcinha Olha esse aqui Que coisinha mais fofinha De babadinho E tem essa Tipo uma gravatinha Parece uma bandana, né? Não sei se é de pôr no cabelo Acho que é de pôr no cabelo Na cabecinha Ela mandou também esses dois É tipo um saquinho de dormir, né, gente? Olha aqui Será que aqui vai ter frio pra isso? Porque ele é bem quentinho, olha Porque meu irmão morava em Poços de Caldas E lá é bem frio, né? Mas pra cá O frio Não chega a ser tão frio Mas pode ser que eu precise desse daqui, ó Olha, gente, que gostoso Põe o bebê aqui E aqui você já fecha, ó Ele fica acomodadinho aqui dentro Olha que gostoso Todo acolchoadinho Nossa, é muito gostosinho, ó Esse daqui também é tipo um saquinho de dormir Deixa eu mexer nele aqui pra vocês verem Esse daqui, gente, tá vendo? Ele tá só com... Acho que é de tanto que é guardado, né? Um amarelinho aqui, ó Depois eu vou lavar tudo ainda Aqui é um saquinho também de dormir Olha que bonitinho A colchoadinha Esse daqui já é menorzinho É assim que nascer já enrola aqui Agora eu sentei aqui pra mostrar pra vocês Esses dois presentes que chegaram aqui Um eu acho que é pra mim O outro é pra Larissa Gente, quem lembra aí do Rafael, né? Aquele menino especial Que a gente veio aqui Pedir a ajuda de vocês Pra ele conseguir uma cadeira adaptada Uma cadeira de rodas adaptada Pra ele poder ter uma condição de vida melhor, né? Pra ele no dia a dia aí E aí, gente, muitas vieram depois Estavam me perguntando Laís e aí o Rafael conseguiu O valor que ele precisava, né? Pra comprar a cadeira adaptada e tudo mais E aí a gente também não sabia, né? Porque a gente pediu pra vocês aqui Deixamos o pix do Rafael aí Muita gente me mandou mensagem Quando que tinha ajudado Outras que não teve como ajudar financeiramente Com dinheiro, com valor Mas ajudou compartilhando Ajudou em oração Primeiramente eu gostaria muito de agradecer Cada uma de vocês, tá? Que, né? Acatou esse apelo nosso aqui E que pôde ajudar de alguma forma O Rafael aí E hoje, gente Eu fico até emocionada de falar Porque eu tô lembrando das fotinhas Que a minha tia me enviou aqui dele E ele conseguiu a cadeira adaptada Graças à força aí de todo mundo, né? Graças a Deus E graças aí à união, né? Como se diz aquele ditado A união faz a força E fez mesmo Gente, graças a Deus O Rafael conseguiu a cadeirinha adaptada E a Cláudia Que é a mãe dele Que enviou esses presentes aqui Então eu até perguntei Minha tia Ô tia, como é que é O Rafael conseguiu o valor Que ele precisava da cadeira Porque o pessoal que tá me cobrando Tem gente que tá querendo saber Ela falou Laís A Cláudia quer fazer uma surpresa pra vocês Eles ficaram caladinhos o tempo todo Porque a Cláudia queria mandar Esses presentes Em forma de agradecimento, né? E queria também Mandar as fotos do Rafael Eles foram, né? A cadeira não consegue Aqui em Betinho Acho que teve que ir em BH Pra conseguir a cadeira Teve todo um processo, né? Teve que ir lá olhar Acho que tira medida Tudo certinho Leva ele, né? Pra olhar Como que ia, né? Fazer essa cadeira E graças a Deus, gente O Rafael conseguiu Minha tia me enviou as fotos aí Mandou também um vídeo Da Cláudia agradecendo A cada um de vocês Que eu vou deixar aí também Pra vocês, tá? Então, primeiro eu vou deixar Os agradecimentos aí Da Cláudia Mais as fotinhos do Rafael Pra vocês verem Que agora sim Ele pode ter uma condição De vida melhor Com essa cadeira, né? E vai ser melhor Pra ele no dia a dia Pra movimentar dentro de casa Até mesmo pra família, né? Poder cuidar dele aí No dia a dia Então eu vou deixar aí Pra vocês O vídeo Eu não sei como que ficou Porque eu recebi Até então no celular Tá dando pra ouvir ok Mas se tiver um pouquinho Baixo aí o áudio Eu vou deixar legendado aí Pra vocês, tá? A Cláudia falando Expressando a sua gratidão aí A cada um E também as fotinhos do Rafael O que é 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 Eu wonder, gostarai Boa tarde, meus queridos e amados E através dessa oportunidade, agradecer primeiramente a Deus E as irmãs Veloso, a Laís, a Letícia e a Leia Que nos ajudaram nessa campanha para ir para a cadeia do Rafael Compartilhando os vídeos E eu quero mostrar para vocês que a gente conseguiu adquirir a cadeira Da maneira que ele precisava, totalmente adaptada Então eu quero agradecer imensamente a cada inscrito Que compartilhou e contribuiu de alguma forma Então eu quero agradecer e pedir que Deus multiplique na vida de vocês poderosamente Amém? Que lindo, né gente? Eu me emocionei demais No dia que eu recebi, eu estava na rua resolvendo algumas coisas A minha tia foi e me enviou a mensagem da Cláudia e mandou também as fotos dele Nossa, eu fiquei muito feliz por poder ajudar e nem que seja um pouquinho, né? Desde já eu queria agradecer aqui a Cláudia Obrigada, viu Cláudia, pelos presentes A gente fez com o maior carinho E fiquei muito feliz, tá? Por ele ter conseguido, né? Graças a Deus Deixa eu abrir aqui, gente Os presentes, ó Veio um lilás e um rosa Uma caixinha menor e uma maior aqui, ó Eu não sei de quem é quem Só sei que minha tia falou assim Laís, uma é pra você, a outra é pra Larissa Vou abrir esse lilásinho aqui Primeiro, olha que linda a caixa, gente Com lacinho Todo arrumadinho Tcharam Veio aqui outro embrulho, ó Que é um papel seda, né? Envolvendo aqui Deixa eu abrir Nossa, gente Que coisa mais linda Olha que caixa mais linda, gente Personalizada Olha aqui Que coisa mais linda Veio aqui em cima com o meu nome Olha que lindo Deixa eu ver o que tá escrito aqui Você é especial Ai, que coisa mais fofa E aqui na frente é gratidão Que lindo, Cláudia Nossa, olha, gente Que linda E eu gosto dessas cores assim, olha Nossa, maravilhoso Com pérola Nossa, que caixa mais linda Hum, vem um sabonete Olha só, gente O sabonete aqui tem que ter um desenho de uma flor Que fofo, gente O sabonete Acho que foi a Cláudia que fez, viu? Ai, vem uma toalhinha também com o meu nome Olha que coisa mais linda Ela é rosa Com o meu nome bordado no dourado Que linda, Cláudia Nossa, que gracinha E ficou cheirosa a caixa Vou guardar minhas coisas todas aqui Gente, eu amo Tem uma amiga minha que faz caixinha personalizada Eu tenho várias dela aqui em casa Eu tenho várias delas aqui em casa Eu guardo minhas coisas Eu guardo bijuteria As cartinhas que vocês me enviam Tem caixinha ali que eu guardo tudo dentro Olha que linda, gente Nossa, amei, Cláudia Agora eu vou abrir a rosinha Que é essa caixa aqui, ó Ah, esse é o da Larissa Olha que coisa linda Minhas lembranças Larissa Olha que linda Maravilhosa Um rosa pink Olha, gente Até com o pezinho Que coisa mais fofa Olha isso aqui com detalhes Aqui, olha Gente, que lindo Olha Que capricho, gente Ai, que coisa maravilhosa Deixa eu abrir aqui É tipo um baúzinho Ai, gente Que coisa mais fofa Ai, gente Minhas lembranças Ai, tem aqui, ó Primeiro banho Ai, tem tudo aqui, gente Ó, umbigo Ah, não Deixa eu tirar aqui Pra eu mostrar pra vocês Que coisa mais linda Tem uma caixinha aqui, ó Escrito umbigo Ó Que coisa mais fofa Gente, eu nunca vi Essas caixinhas assim Desse jeito Tem aqui uma com o dente Ai, que lindo Olha só Ó, dente Que lindas Cabelo Olha que fofo E essa daqui é Pulseira Nossa, que coisa mais fofa Que gracinha Olha, gente Que fofura Que coisa mais lindinha Ah, nem Que capricho, Cláudia Nossa, amei demais E o que lindo Olha só, gente Que luxo A minha tia falou Que quem faz Essas caixas Esses personalizados É a Cláudia Então se você quiser Adquirir Ela aceita Encomendas, tá Eu só não sei Se ela envia Pra todo o Brasil Tá Ou se é só Pra Betinha Em região Mas eu vou deixar O contato Aqui na tela E vou deixar Na descrição Do vídeo Também Se vocês Tiverem interesse Procura a Cláudia Conversa com ela Direitinho Aí, tá Gente, as peças São maravilhosas Gente, quanto capricho Viu? Muito linda mesmo E ela mandou Uma outra peça Aqui também Ai, é um porta-retrato Minha princesa E as coroinhas Aqui, ó Com strass E pérola Olha que lindo Esse aqui é um rosê E ele é Tipo metalizado Sabe? Olha que lindo Ó, atrás Todo pintadinho Também Nossa Que lindo Nossa Amei demais Imagina a fotinha dela Aqui, gente Eu não consigo nem Imaginar Como que vai ser A feição dela Assim Por aquele ultrarsom Que a gente fez Que o médico Colocou lá o 4D Tá com a carinha Do Lourenço Né, gente Deve ser um Lourenço De peruca Mas olha que coisa Mais linda Nossa, Cláudia Muito obrigada Viu? Amei demais Aqui os presentes Que Deus abençoe Muito a sua vida Do Rafael Da sua família Que agora Com essa cadeirinha nova Aí, né Fique mais fácil De locomover O Rafael Que ele possa Ter uma qualidade De vida melhor Muito obrigada Mesmo De coração Eu amei tudo aqui Só Deus Para retribuir Esse carinho De vocês, tá? Obrigada, gente Por tudo Mais uma vez Aqui Grata a vocês Grata a Deus Os contatos Da Cláudia Aqui na descrição Do vídeo Procura ela Se você quiser Alguma caixinha Personalizada Algum trabalho Da Cláudia Aqui, tá? Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau Tchau